Música O comerciante e ex-candidato a vereador Vitório Souza Silva foi encontrado enforcado dentro desta casa na cidade de Itapetinga no começo da tarde desta segunda-feira, dia 11 de fevereiro. O caso aconteceu na Avenida Wilson Marinho, no bairro Américo Nogueira. Ele tinha 59 anos e foi encontrado enforcado na escada da residência, onde atualmente morava sozinho. A filha do comerciante foi até o local para levar o almoço do pai, mas infelizmente o encontrou morto. Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Departamento de Polícia Técnica, DPT, estiveram no local. O Itapetinga Repórter ouviu familiares e vizinhos do comerciante. Eles informaram que o homem estava depressivo, inclusive fazia tratamento. Na última eleição municipal, Vitório foi candidato a vereador pelo PSC, Partido Social Cristão, mas não foi eleito. Ele tem uma mercearia no mesmo local onde morava. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, IML, para passar por exame de necrópsia. O clima é de muita dor e comoção entre amigos e familiares da vítima. O caso foi registrado na delegacia como um suicídio.